Olá! Seja bem-vindo ao canal do Nós Viajando. Eu sou a Monique e se você está nesse vídeo, é porque você tem interesse em Jampa. Jampa, se você não sabe, é o apelido carinhoso de João Pessoa. Jampa é incrível, uma energia muito boa, os paraibanos são super receptivos, tem praias lindas, paisagens incríveis e comida muito boa. E está entre as 10 melhores cidades para se viver no Brasil, segundo os estudos. E uma coisa que nos chamou muito a atenção são os preços. Estávamos em Natal e que fomos para João Pessoa. Sentimos uma diferença muito grande nos valores de alimentação. Só para você ter ideia, na beira da praia compramos uma porção de camarão por 50 reais, gente. E não era porção pequena não, era um quilo de camarão por 50 reais na orla da praia. Você não encontra isso em qualquer lugar não. Enfim, você vai adorar, você vai amar Jampa. E antes de te mostrar o roteiro, deixa eu te falar qual é a melhor localização para você se hospedar por lá. A Orla de Jampa é gigante, mas é ali na praia de Tambaú e Cabo Branco que nós percebemos ser a melhor localização para se hospedar. porque por ali tem muita vida noturna com bares, restaurante, feirinha, música ao vivo para tudo quanto é lado. É bem agitado. Então, na nossa opinião, a melhor localização para se hospedar é na praia de Tambaú ou Cabo Branco. Agora sim, bora ver esse roteiro que é isso que você quer saber de verdade, certo? Mas antes de eu te mostrar o roteiro, deixa eu te falar mais um negocinho. Todos os passeios que eu vou te mostrar nesse roteiro, você consegue organizar com a nossa agência NosTour. A nossa agência é focada em passeios turísticos pelo Nordeste. Temos passeios em Jampa e outros destinos. Vamos deixar o contato da nossa agência aqui na descrição desse vídeo. É só você clicar no link e ir direto para o WhatsApp e conversar com alguém da nossa equipe. Agora sim, bora pro roteiro! Primeiro dia, o dia da sua chegada. Como você vai chegar ao longo do dia, não tem como marcar passeio para esse dia, pois os passeios saem pela manhã. Então, aproveite esse dia para conhecer a orla e ali a região onde você vai ficar hospedado. Segundo dia, passeio Litoral Sul 1. Nesse dia, você vai conhecer alguns lugares do Litoral Sul e serão quatro paradas. Primeira parada, Barra de Gramamé, uma praia com um belo visual e você pode tomar banho tanto de água salgada quanto doce, já que ali tem o encontro do rio com o mar. Segunda parada, Praia de Tambaba, uma das mais belas praias da região. Tambaba é a primeira praia oficial de naturismo do Nordeste. Por isso, foi dividida em duas partes. A primeira parte, com pedras e piscinas naturais, não é permitido ficar nu. Já na segunda, tirar a roupa é obrigatório. Caso contrário, não se pode ultrapassar o posto de fiscalização que dá acesso à área de nudistas. Terceira parada, Praia de Coqueirinho, a praia mais procurada de Jampa. E não é à toa, porque ela é linda. O mar em frente aos quiosques é bem agitado, mas se você andar por uns três minutinhos para o lado esquerdo, você vai encontrar um mar bem mais calminho. Essa é uma parada para almoço e para curtir a praia. Quarta parada, Praia do Amor, pra conhecer a Pedra Furada. Diz a lenda que se você passar com o seu amor embaixo dessa pedra, você terá o amor eterno. E se você for solteiro, vai embora de Jampa casado. Não sei se é verdade, mas é melhor prevenir, né? O valor deste passeio é de R$ 80,00 por pessoa e tem a duração de mais ou menos sete horas. Ele sai pela manhã e retorna mais ou menos umas quatro horas da tarde. Terceiro dia, Passeio Litoral Sul 2. Nesse dia, você vai conhecer outros lugares do Litoral Sul e também serão quatro paradas. Primeira parada, Praia de Tabatinga, uma praia paradisíaca com águas mornas e um visual digno de filme com presença de muitas falésias. Segunda parada, Shopping Rural, o primeiro shopping rural do mundo. Trata-se de um complexo de lojinhas de artesanato que fica dentro de um sítio. Tudo muito simples, mas de fazer os olhos brilharem. O ambiente é super acolhedor e explorando bastante a natureza. Terceira parada, Castelo da Princesa. A partir de um mirante, é possível admirar uma obra da natureza junto ao mar. Lá embaixo, esculpidas em falésias coloridas, formam um castelo da princesa. Quarta parada, Praia Bela. Está localizado no município de Pitimbu. Esse paraíso reúne rio e mar e o local é cercado de piscinas naturais. Tem uma ótima estrutura com quiosques e restaurantes. E ali você pode se aventurar na tirolesa, que permite uma experiência bem radical. O valor desse passeio é de R$ 80,00 por pessoa e tem uma duração de 7 horas, saindo pela manhã e retornando às 16 horas, mais ou menos. Pausa rapidinho aqui nesse vídeo pra te dar 4 recados importantes. Se liga! Primeiro recado, todos os passeios que nós estamos te mostrando aqui nesse roteiro, você consegue organizar com a nossa agência. Pode ficar tranquilo que a nossa agência é séria, credenciada, autorizada, enfim, pode ficar tranquilo que a sua viagem vai ser incrível. O contato da nossa agência está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Segundo recado, se você está gostando desse vídeo, se esse vídeo está te ajudando, vou te pedir pra você deixar o seu like, ó. Taca-lhe o dedo aí do like, deixa o seu like, que não custa nada, hein? Terceiro recado, aproveita pra se inscrever aqui no canal também, pra você acompanhar todos os vídeos que a gente posta. Não custa nada e nos ajuda muito. Então vai, se inscreve aí. Quarto recado, vou te convidar a nos acompanhar no Instagram, arroba Nós Viajando. Vai lá acompanhar as nossas viagens em tempo real. Afinal, demora muito pra vir os vídeos aqui no YouTube. E lá é em tempo real. Então vai lá, acompanha a gente em tempo real, vê onde nós estamos agora e conta aqui nos comentários qual é o lugar que nós estamos, pra gente saber quando você chegou nesse vídeo. E agora, bora continuar ver esse roteiro que está incrível. Quarto dia, passeio litoral norte com Ilha Vermelha. A ordem do roteiro deste dia é conforme a Tábua da Maré, pois a Ilha Vermelha só é possível na Maré Baixa, beleza? Primeira parada, Ilha Areia Vermelha. Você vai embarcar em um catamarã e vai navegar por 15 minutos até chegar em um banco formado por areias vermelhadas, cercadas por piscinas naturais repletas de muitos peixinhos. O lugar é lindíssimo. Segunda parada, Fortaleza de Santa Catarina. Um dos patrimônios mais antigos do Brasil e mais importante da Paraíba. É um conjunto histórico e cultural construídos em meados dos anos de 1580 para defender os ataques e proteger o litoral paraibano de invasões dos holandeses e franceses. Terceira parada, Praia Areia Dourada. Pense uma praia linda, sério. Ficamos encantados com ela e com a cor do mar. Com areia branquinha, com água quentinha, sem ondas. Tem uma ótima estrutura de barzinhos, restaurantes, cadeiras. Quarta parada, Praia do Jacaré. Que na verdade não é uma praia e sim um rio. Por ali você vai encontrar uma feirinha com muitas opções de lojinhas de artesanatos e vai finalizar o dia com o famoso pôr do sol. Onde um senhor chamado Jurandir toca no saxofone o bolero de Ravel em uma canoa enquanto o sol se põe. O valor do passeio é de 110 reais por pessoa e ele tem a duração do dia todo. Você só retorna após o pôr do sol. Quinto dia, City Tour para conhecer um pouco mais de João Pessoa. Primeira parada, Farol do Cabo Branco, que simboliza o extremo oriental das Américas. O lugar onde o sol nasce primeiro em nosso continente. É um farol de formato triangular utilizado apenas como marco e não para fins náuticos. Curiosidade, dali são 2.235 quilômetros até a África em linha reta. Doido, né? Segunda parada, Praça João Pessoa. Homenagem ao ex-presidente da província João Pessoa Calvacante de Albuquerque. É também chamada de Praça dos Três Poderes por abrigar o Palácio do Governo, a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Justiça do Estado. Terceira parada, Mosteiro de São Bento. Inaugurada em 1585, o mosteiro está localizado no centro histórico da cidade. É um conjunto em estilo barroco construído pelos monges beneditinos. Mosteiro e a igreja é considerado um dos mais importantes do Brasil. Quarta parada, Hotel O Globo. Construído em 1929, atualmente o hotel serve como galeria de artes. É também conhecido por apresentar uma privilegiada vista para o rio e uma magnífica visão do pôr do sol a partir do seu jardim. O valor do passeio é de R$ 70,00 por pessoa, tem uma duração de mais ou menos 5 horas. Sexto dia, Piscinas Naturais dos Seixas. Quando o assunto são piscinas naturais em João Pessoa, uma das mais lindas e procuradas são as piscinas naturais dos Seixas. Você vai embarcar em um catamarã e vai navegar por mais ou menos 40 minutos até chegar nas piscinas. Aí é só curtir a água super cristalina e os peixinhos. O passeio só acontece nos dias e horário de maré baixa, abaixo de 0.7. Porém, quanto mais perto de 0.0, melhor. Esse é o único passeio que não está incluso o transporte. Você vai ter que ir até a praia de o tambaú para começar o passeio. O valor deste passeio é de R$ 50,00 por pessoa e tem duração de 3 a 3 horas e meia. Sétimo dia, dia de ir embora, dizer adeus à terra maravilhosa de João Pessoa e já pensar na próxima viagem. E aí, gostou desse roteiro? Como você viu, tem dois destinos que depende da tábua da maré baixa, ilha vermelha e piscinas naturais. Então, verifique antes a tábua da maré para você organizar certinho a ordem dos dias de cada passeio. Se você não entende nada de tábua de maré, nós temos um vídeo aqui no canal onde eu expliquei detalhadamente o que é tábua da maré, como identificar a tábua da maré, enfim, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Lembrando que todos os passeios você pode organizar com a nossa agência. O contato tá aqui na descrição desse vídeo e se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, você já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram para você acompanhar em tempo real as nossas viagens. Se você ainda ficou com alguma dúvida sobre João Pessoa, deixa aqui nos comentários que a gente vai te responder e vai te ajudar, beleza? E é isso, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.